Fala pessoal, continuando aqui o episódio de Guild of War, a gente tá levando o Atreus até a Freya, ele tá doente, e vamo que vamo. Alguém chamou a serpente? A ferro, tô. Ele está tremendo. É grato, é melhor se apressar. Freya! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa, vá embora! O menino está bom! Freya! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. É o... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então eu devo voltar para casa. Deixar no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi, não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. Helheim, vá depressa. Tenha um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte para casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Justamente em Helheim. Justamente em Helheim. Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Não. Não. Farei o que for preciso. Me deixe. Och, nem não. Vamos lhe. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Música Atenda Sonha na minha cabeça Música Caramba Mano Música 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 Caramba Por que o céu está vermelho, mano? Aconteceu alguma coisa bem Bem importante Vai me atacar assim não, porra Música 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 se esconder, espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será o monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Wow, que épico, mano. Vamos ver o que essas lamas vão fazer. Tchau, gente. Tchau, gente. Uou, que top, mano. Tá, eu vou ter que ir pra Helheim, né? Hum, acho que eu vou ter que ir pra cá, né? É Helheim, certeza. Vou ter que fazer aquela viagem de... Tá, vambora. Nossa, mãe do céu. Carregou o mapa, bora. Quê? Ei! Que cheiro de magia estrangeira! Minha santa vovozinha, o que é isso? Nunca vi coisa assim. Deve ser herança de família. Não. E nunca vai ser. Olha, eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro babacão. Eu entendo de qualidade. E isso... Isso é especial. Ué, cadê o merdinha? Ele adoeceu. Não. O que houve? A Ezir? Não. A culpa é minha. E é meu dever consertar isso. Às vezes, todo mundo tem deveres. Né? Ei, como eu posso ajudar? Sem fazer coisas. Quer que eu vá junto? Não. O seu trabalho aqui... Já basta. Beleza. E aonde vai com tanta pressa? Ao reino dos mortos. Helheim. Vixe, a coisa é séria. Eu vou ficar de olho em você. Será que eu consigo aprimorar ela? Ainda não. Os outros chamam de caos. Bem, vambora. Agora que Freya deu a você a runa de viagem para Helheim, o acesso deve ter desbloqueado na mesa. Pronto. A gente vai mesmo fazer isso. A gente vai ter ouvido. A gente vai ter perdido em você. Só bora Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos Temos que achar a ponte dos condenados Os mortos usam para atravessar a pessoa A cidade de Helheim Precisa do guardião da ponte que cuida da entrada É só fazer essa ponte, leva direto a ele Use o fogo das lâminas Para queimar o espinheiro de Hel no caminho Opa Vamos colocar né mano Vamos deixar equipado Aita porra Aproveitar e vamos tentar pegar essas coisas que tem pelo caminho Caramba Caramba O último poder tinha que estar aqui Mas tem muitos O portão deve estar fechado Se estiver então é verdade Hel está lotado Sem as valquírias para organizar Hel ficou sobrecarregado Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, vagabundo. Tchau, tchau. Você entende rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, nem eu não. Oxi. Ah, tem do outro lado ali, ó. Mas eu não consigo passar pra cá, ó. Que droga, hein. Ali, ó. Acho que nem vou pegar essa fúria, não, pô. Já tô cheio. Caramba. Porra. Porra. Valhalla. Fica dentro de Hel? Ah, não, não. Valhalla faz parte de Asgard. Só os mortos dignos vão pra lá. Guerreiros que morrem em combate glorioso. Hel é pra quem morre sem honra. Criminosos. Sim. E quem morre em doenças, acidentes, velhice. Envelhecer é desonroso. Bom, nunca é tarde pra partilho lutando, eu acho. Nossa. Ok. Acho que precisa descer pra tudo aqui. Imagino que não, mas acho que isso não vai piorar as coisas também. É um obstáculo a menos pros vivos chegarem ao santuário interno de Hel Rai. Mas quem seria louco de ir até lá? Hum, tem um caminho pra lá. Vou tentar ir. Ah, não consigo. Só precisa dar três, não. Só ele que destrae isso aqui, ó. Precisa dele. A ponte dos condenados. E o guardião está lá garantindo que os mortos estejam mortos mesmo. O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica. O próprio poder de Hel Rai. Mas você só precisa do coração dele. Pegue e vamos embora. Como? Arranja em crica. Você sabe fazer isso, né? Oxi. Oxi. Ah. Ah, essas bolinhas atacam. Oxi. 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 Ai, filha da mãe Ai, que vagabundo, mano Ai, que vagabundo, mano Ah, vagabundo Ai, cara, eu não vi, bicho Puta, me pegou isso, mano Filha da mãe mesmo, hein, mano Wow Agora o coração, cara Vai ter que colocar a mão na massa Ah Ah! Beleza. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Zeus. Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aquele? Nunca pise lá. Entendeu? Como ele está aqui, não é possível. É só uma ilusão. Hel tortura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se concentrar e voltar para o seu filho. Ok, vamos voltar à sala de tira agora. O resto daqui. Por quê? Eu disse que ia ajudar e eu vou. Vai! Minhas coisas estão em Midgard. Já volto. Você... Acha que ele roubou aquilo? Pronto. Agora elas dão conta dos ventos de Hel. É só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar. Gente fina. As vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça. Já estamos longe há tempo demais. Porra, que rápido. Porra, que rápido. Já vi a próxima. Aê, tudo bom? Acabou? Desculpe, cara. Ainda estou pensando naquilo que eu vi. Zeus era o seu pai. Agora não. Vamos nos concentrar e sair de Hel. Não posso contestar isso. Vou só refletir sobre essa bomba em silêncio. Vou começar de duas luzes aqui. Ah, isso não pegou. Ah, mano. Pegou o cacete também isso. Porra. Morre, diabo. Morre, diabo. Morre, diabo. Morre, diabos. Morre, diaba. Morre, diabo. Morre, diabo. Puxa, não quero nem uma poçãozinha de HP. Eita Aqui para não parar de dar esse bicho mano É melhor não demorar cara, vamos levar o coração direto para a Midgard Seu pai era Zeus? Agora eu entendi Eu estou pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta Não me chame assim Não me entenda mal, pelo que sei o panteão mereceu Mas tem muita coisa para absorver Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles hein Você não pode falar nada para o garoto, ele jamais deve saber Que bobagem, cara com todo respeito claro Ele tem que saber, ele nunca vai ser completo sem a verdade Olha eu entendo, você odeia deuses, todos eles Não é por acaso que isso inclui você, e seu filho também você não enxerga Ele sente isso, ele não tem nunca dizer o que é Ele não pode lidar com isso porque você nunca contou Tá todo conectado, cara Você não vai falar nada Tudo bem Ei, então, sabe aquele atalho entre os reinos? Bom, eu tenho uma melhorada Mas pode ter quebrado Nós usamos isso Eu sei que usam Então eu peguei umas rajadas dos ventos de Hel E não vai mais para um lado só Agora serve para viajar ida e volta Se aquilo quebrou Então podemos ir à casa de freia É uma boa ideia, irmão Ainda tem uns detalhes para ajustar Mas vai dar certo Vai nessa, irmão Tem que achar aqui Aqui, a jornada Isso É mais fácil agora então Bem mais fácil Bom, vocês dois certamente sabem como viajar Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pegou? Sim. Com as costas da mão. Ele continua mal. Posso cuidar da febre. Mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é. Sim. Não é tão simples. Me ajude com ele. Eu te contei que eu tenho um filho. Já faz... Um século desde que o vi. Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária. O bebê nos meus braços era... Tão pequeno. Tão indefeso. Eu soube na hora que faria... De tudo para protegê-lo. Não importava o sacrifício. Mas tudo o que eu fiz foi só por mim. Deixei minhas vontades. Meus medos... Virem antes dele. E só percebi como magoei quando já era tarde. Não cometa esse erro. Tenha fé nele. A verdade não é simples. Mas nada é quando envolve um filho. É uma maldição. O garoto foi amaldiçoado. Não vá embora sem mim. Eu não vou. Eu estou melhor. Estou vendo. Ele está bem para viajar? Por enquanto. Isso não vai se repetir. Eu juro. Não deixe que se repita. Freya, não vou me esquecer disso. Obrigado. Seu pai fez o trabalho pesado. Você devia ficar. Se recuperar. Você já ajudou muito. Vocês sabem que minha porta está sempre aberta. Uou, gente. Que épico esse capítulo. É, Vanaheim. Não é? Você percebeu, então? Bom, a janela parece cristal de Bifrost. E eu sei que não tem isso do outro lado da parede. E, bom... Te deixa triste. Você é sábio para alguém tão jovem. Sim, é uma janela para um lar que deixei há muito tempo. Mas é só uma vista. O que aconteceu com você em Alphine? Você não pode sair de Midgard, né? Um presente do meu ex-marido depois da separação. Por que Odin te prenderia em Midgard? Para ele, só crueldade mesquinha já seria um motivo. Mas, como em todas as decisões precipitadas dele, foi por medo. Os Vanir eram a maior ameaça aos Aesir até que nosso casamento mediou a paz. Muitos Vanir agora acham que eu os traí. Esse é o resultado do meu sacrifício. Ser odiada pelo meu povo. Me prender aqui é garantir que eu nunca conserte as coisas. Vamos embora então, gente. Que épico, hein, mano? Bom, antes do Moody ser grosseiro e interromper, nós íamos explorar o cofre de Tyr. Sim. Encontrar a Runa Negra. Garoto, você sabe o caminho daqui? Não, eu não sei. Claro que sabe, menino. Precisamos de um barco. Sei lá. Acho que a gente precisa de um barco. Então tá. Tem um caminho pra lá. Não dá pra ir, não. Tem um outro caminho pra cá, mas acho que a gente já abriu aqui. Já. Eu acho que ele ouviu a gente falando com o Reds falando que ele é uma maldição. Pense que ele tá assim. Oxe, não é aqui. Ah, viu só? O barco foi levado pela água. Chamaram mesmo a serpente antes. Entre, eu vou puxar. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que entende, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis. Mas... Depois disso, eu achei... Que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. A verdade. A verdade. Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade... Eu sou um deus. E você também. Garoto. Não vai dizer nada. Ahn... Eu... Posso virar um animal? Se pode... Virar... Um animal? Não. Não, eu... Eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Eu queria te poupar. Ser um deus. Pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... Me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo... Que épico, mano. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre pra me surpreender. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma. Não como você. Não é surpresa. Cada deus é único. Então... Eu posso não ficar forte como papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária pra alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo. Sabia, sim. Mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Freia, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Valdur! Ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi Balder pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar ao copo de tiro agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você tá afim de fazer agora? Vamos tentar de novo, sem interrupções. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou assistindo. E até a próxima nessa jornada épica. Fui.